Música Continuamos hoje com o ordenamento dos food trucks e ambulantes que ocupam os espaços públicos noturnos no município de Peneda. Assuma a importância do pessoal da fiscalização que está regularizando os comerciantes aqui da cidade. Eu como faço parte da comercialização aqui do centro, os comerciantes, eu indico a vocês e peço para vocês solicitarem a sua regularização para que vocês possam também trabalhar tranquilos. A gente já fez uma educação preventiva, hoje é uma educação orientativa, mas já com notificações. Então a gente conclama com a todo empreendedor que venha, se organize, se cadastre para você ter a sua licença, porque a partir de agora, sem a licença não poderá comercializar nas ruas do município de Peneda. Música Música